Opa, fala aí moçada, é Berconde da Vagalume de novo Nesse segundo vídeo eu vou mostrar o cloth pra vocês então Conforme a gente tinha combinado no site O lance é o seguinte moçada Esse é o personagem que tem o cloth mais sofisticado do filme Todos os personagens tiveram algum tipo de cloth Mas a maioria deles, cara, eu acabei optando por simulação sobre polígonos mesmo, modelado, saca? Uma coisa mais simples Esse cara que teve um pouco mais de tempo E que tem o cloth um pouco mais simples também, né cara? Possibilitou a gente trabalhar com corte e costura mesmo, pá Deixa eu mostrar isso pra vocês, qual foi esse processo, cara Então primeiro em Top View A gente vai e constrói as linhas desse personagem Tem a frente, as costas Esse plano que eu uso pra conectar as laterais dos tecidos É uma ótima técnica pra conectar tecidos Pra fazer roupas que tenham que ter uma coisa um pouco mais alinhada Saca tipo camisa, terno, pá Estabelecer esse plano lateral é legal A linha de cintura e a linha da bermuda Como a camisa, cara, vai tá por dentro da bermuda Eu tratei tudo como um macacão, saca? Na prática isso aqui vai se conectar aqui Isso aqui vai se conectar na minha bermuda direto E aí a gente conecta um na lateral, né? E na parte da camisa entra com o auxílio dos meus planos aqui Beleza Então criado lá os meus garments, cara Eu fui e apliquei o meu garment maker Perdão, criado as minhas linhas Eu fui e apliquei o meu garment maker O garment maker é um modificador que converte essas linhas em garments Que são, na verdade, geometrias que tem essa topologia de estrela, né, cara? Cada vera de semana pra cinco pontos Que é a topologia mais apropriada pra simulação de tecido e tal Pela flexibilidade dela Além disso, ela posiciona... É com esse modificador que a gente vai posicionar esses painéis Pra já começar a dar o caimento dessa roupa em cima desse personagem, cara E também é com esse modificador Onde a gente vai estabelecer as costuras Que vão atuar como as forças de atração Pra que esse, né, tecido Enfim Pra que esses planos virem o tecido do jeito que a gente espera Bacana Claro que esse garment maker Né, cara Cria o que a gente Disse pra ele em questão de densidade e tal Ele é muito Bacana e muito sensível também Cuidado com esse valor aqui, cara Uma coisa legal é que o garment maker preserva sempre os valores desses painéis arranjados Ou, quer dizer, colocados nessa posição de simulação Ou na posição flat, cara Então basta, mesmo depois de pronto A gente vir aqui jogar um VW em cima e pá A gente vai conseguir um unwrap bem direto e bem simples desse... Olha lá, meu Dessa geometria Que teria uma malha, né, demasiadamente complexa pra uma... Pra um belt ou alguma coisa parecida Legal Chegamos no cloth, cara Vou dar um reset Ops, vou lá no meu garment maker Antes, cara Vou falar pra ele Volta lá no meu garment maker Que eu quero a posição dos painéis arranjados Vou ter que dar um reset de novo lá no meu cloth Deixa eu fazer um negocinho aqui Pra voltar pro meu cloth Bacana Então pronto, cara Assim é como a gente chega Quando a gente acabou de definir as propriedades de cada objeto Depois eu posso fazer um outro vídeo de tutorial Explicando pra vocês o cloth um pouco mais simples e tal Mas a princípio é isso aqui, cara Quando a gente chega com um garment pro cloth Ele chega dessa forma aqui Se eu decimulate agora, cara E claro que ele já tá todo definido e tal Os parâmetros de cada objeto Ele já vai começar a simular, cara E eu vou deixar isso acontecer até a hora mais... Até um segundo antes da intersecção entre os meus tecidos Dá pra sacar? Essa é a hora, gente Onde a gente consegue testar de verdade Se o nosso tecido cai bem ou não nesse cara, cara Dá pra sacar como o espaço entre tudo aqui Tá se dando de uma forma mais ou menos harmônica e tal Quer acontecer um excesso, pá Mas de um jeito parece que vai funcionar Né, cara? Do jeito adequado Vou dar o simulate local de novo pra deixar... Não, perdão Então, saca só Cancelei antes da intersecção, cara Agora é a hora de converter isso aqui De costura pra weld Dá pra sacar? Na prática eu vou pedir que se gere uma malha Entre cada uma dessas costuras E é pra que a minha simulação continue o cálculo de relaxamento necessário e tal Eu vou fazer isso desligando o meu Use Sewing Springs, cara Então eu desligo a minha costura como força, pá Vou dar o simulate E aí ele vai passar um vertes, cara Vai dar o weld na minha malha, se Deus quiser Olha lá Dê o weld no barato E a minha simulação vai continuar, cara Bem pesadinha, por sinal E beleza Mas tá indo Já já ela tende a acelerar mais Conforme os principais, os problemas críticos forem sendo resolvidos, cara Vocês vão perceber que na medida que o cálculo fica mais simples Ele, enfim Desenvolve bastante velocidade Olha lá Bacana, cara Tá tudo relaxando Tá tudo sentando E eu vou deixar isso acontecer Até o meu resultado final É... bacana, cara Beleza Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Só quando a gente trabalha com esse tipo de estrutura, cara De garment É que pra fazer a subdivisão disso aqui, cara A gente tem que tomar um pouco de cuidado É... um turbo smooth Tende a subdividir mal O que não seja a quad, né, cara Você deve estar cansado de saber Mas, saca só A primeira... A primeira reação é de pânico dos caras, saca O cara vem aqui O turbo smooth É... acaba muito mal É... Todas as pontas Dá pra sacar É... desse barato É... desse tipo de estrutura Porque não houve o weld até aqui, né, moçada O garment passou a costura Mas ele não deu weld nesses vértices Dá pra sacar O cloth até tem uma opção de dar weld Mas... É... Isso é baseado... É na normal Ou dos vértices Ou das... É... Cara, perdão Isso é pra dar weld no look do meu tecido Dá pra sacar E não no meu... Não na minha vértice como topologia É... É... Isso faz a mesma função que o meu welder O meu welder só funciona É... É... Se eu tiver com point cash Não... Isso aqui no cloth Anula esse carinha Eu vou até apagar ele daqui Beleza É... 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 Bacana Vamos lá Então saca só Deixa eu voltar o meu raciocínio aqui Ó O turbo zoom acabou com a minha topologia Saca? O jeito mais seguro de eu fazer isso É usar o HS10 O HS10, cara É um subdivisor de mesh Muito bacana É... É... Que funciona bem parecido com o subdivide Se não me engano é isso o nome É... Da técnica de modelagem no Maia Cara Subdi Eu sei lá Não me lembro mais É... É... Mas me importa Saca só Eu tenho o base level Vou dar um subdivide Cheguei ao meu nível 1 Posso selecionar novamente lá Um novo grupo Vou dar um novo subdivide E cheguei ao nível 2 É... É... Claro que sempre que eu alterar O meu base level Os meus níveis de subdivisão acima Vão sendo arranjados É... É... Né? Da forma adequada Bacana Por que que eu tô falando tudo isso, cara? Porque pra subdividir triângulos E... Enfim Non-quads e tal É... O HS10 tende a ser Non-quads não Triângulos eu acredito Viu moçada? Melhor dar um subdivide Se for o caso Antes de usar ele É... Mas saca só Se eu selecionar tudo isso aqui E dar um subdivide, cara Ele preserva muito bem As minhas... As minhas estruturas todas É... Né, cara? Eu digo em relação ao look de... É... Subdivisão e pá Aqui ainda tá grosseiro moçada Primeiro porque o meu cara Tá sem turbo smoofs aplicado Beleza? O que eu tô vendo aqui É malha de verdade Provavelmente Ó É estrutura de malha Mas é só pra simular aqui pra vocês Um pouco mais rápido Tá? É... E claro que o movimento também, cara Tudo isso aqui até se perderia Quanto detalhe, pá Mas saca só É... E esses Vetsult não abertos Então uma coisa que eu sugiro pra vocês É ainda antes de aplicar o HS10, cara É... É... Eventualmente aplica o Vertex Weld É um modificador que atua como coisa lá Como o do Poli E que vai funcionar muito bem, cara E aí você pode vir em cima e dar O que você quiser O teu coisa, pá O teu shell, pá E fazer o que você quiser É... É... Bacana, né? É um dos processos A gente nem deu o Vertex Weld A gente encarou direto o HS10 A gente gosta da costura Desculpa, eu abri o Outliner aqui O Outliner pra quem não conhece É um pluginzinho Bem legal É... Dá pra... Ai, errei Desculpa Dá pra pegar no 3D4All Hercules, puta merda Fazia que zira É um dos plugins da Geometric De simulação de músculos Pra falar a verdade Ainda não usei Eu adoro do Cat Eu fico com ele por enquanto É... Então, saca só É... É... O Vertex Weld Pra fazer a minha junção E o Weld E o HS10 em cima Pra subdividir tudo isso aqui Cuidado com uma coisa, moçada O HS10 é altamente destrutivo, né? Ele tem uma história interna aqui Muito... Tem um multifarist aqui dentro dele Aqui, saca? Se eu desligar o meu Vertex Weld, cara É... O meu HS10 tende a ir pro espaço Ó, por um puta sorte aqui Pá, não foi Mas é muito frágil, realmente É... O que pode acontecer Ó, perdeu Tá vendo? Quando eu desliguei o Vertex Weld Ele já perdeu o meu nível 1, cara É... Então é isso aí, moçada E acima do HS10 a gente deu um Shell Ó, desculpa Eu tava falando uma coisa Mas você ia falar outra No... Na Centauro, cara A gente usou o cloth com o HS10 em cima E o Shell direto em cima, cara E ó, e funcionou bastante bem, saca? É... Desencaramos de... É... Enfim Vertex Weld e tal E optou por preservar essa costura E manter a camisa um pouco mais amarrada É isso aí, moçada Não vou encender muito mais esse vídeo Eu abro um outro vídeo rapidinho Pra falar de cloth básico Cara, é... É... É isso aí Obrigado Obrigado mesmo aí por todos os comentários Mais uma vez, moçada E até a próxima É... Grande abraço